Este bendito é da padroeira Rainha das freixeiras eu vou rezar pra ela Como é bonita nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera O vosso e o meire estão aqui rezando Todos esperando uma benção dela Como é bonita nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Como é bonita nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Quitera e suas irmãs tá no reino da glória Porque Nossa Senhora precisava dela Como é bonita nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Em Alagoas é meu natural Só se ouvir falar é no nome dela Como é bonita nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Como é bonita nossa Romaria Como é bonita nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Eu fiz este beijo Eu vou mandar fazer um jardim Plantar pra Santa Quitera Pra Santa Quitera Eu fiz este beijo Eu fiz este beijo Eu fiz este beijo Eu ofereço agora este bendito A meu padrinho Cici e a Santa Quitera Eu ofereço agora este bendito A meu padrinho Cici e a Santa Quitera Como é bonita a nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera Como é bonita a nossa Romaria Quando sai de manhãzinha pra Santa Quitera